Mas eu vou melhorar o meu semblante porque a lista está de volta. Está de volta. Renatinha, põe mais áudio, por favor, coração. Isso, pode embalar, meu amorzinho, pode embalar. Ó, caixinha de presentes aqui. Espera aí que eu estou chegando. Oi, querida. Boa noite a todos. Só porque seu nome está aqui. Estou invadindo porque eu fiquei sabendo que o meu nome está aí. Eu estou morrendo de medo de você pegar só para você. Não, calma. Se for dinheiro, eu pego. Ó, vamos ver. Mas é o seguinte, a senhora chegou aqui, que a senhora já não estava nem participando desse programa já tem um tempinho. Vocês dois vão abrir essa caixa. Abre, querido. É, vamos lá, faz as honras, P.H. É, estou nervoso, é a primeira vez. P.H. a primeira vez, mas já apresentou cidade, coração. Já, já, vamos lá. Silvie, não, Silvie. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o nosso, vamos lá. Olha só. Você é dona do programa, começa por você. Deixa eu viver. Coração, coração, coração. Natal para todos 2020. Boa tarde, Silvie, boa noite nesse caso. Definitivamente, estamos próximos da data mais mágica do ano, o Natal que chega para suavizar os nossos dias e trazer brilho e alegria para as nossas vidas. Nesse clima de união, de celebração e gratidão, que pelo oitavo ano consecutivo queremos te convidar para tornar-se nosso grande e importante parceiro do projeto Natal para todos. E mais uma vez, alegrar tantas vidas levando alimentos. É igual a minha. Que bonitinha. Ótica vida, pronto, meu parceiro. Posso mostrar em qual câmera a gente tem como mostrar. Aqui, ó. Vai lá, coração, manda ver aqui. Ó, a campanha que se inicia hoje prossegue até o dia 15 de novembro. 15 de novembro, 15 de novembro de abalão. Agora eu tô curioso pra saber o nosso padrinho. Período em que as doações poderão ser feitas. Nosso padrinho é a Unimed, Goiânia? Olha só. Parceiragem. Olha isso, cara. Que isso? Gente. Pois é, agora você aí de casa, né, que nos acompanha há tanto tempo, sabe o quanto a Record TV é engajada nas causas sociais. Ó, vou falar a verdade pra vocês aqui. Nesse período do ano, não é diferente. Oito anos, gente, a gente realiza aqui o Natal para todos. Uma iniciativa que foi sucesso em 2012. Se repetiu, assim, consecutivamente nos últimos anos. E a gente quer o quê? Arrecadar, né? É alimento. Esse ano tá difícil, não tá? Contribuir pra melhoria de vida de adultos, jovens e crianças que vivem em locais sem a ajuda de órgãos governamentais e também a famílias carentes. Vamos participar. Ó, gente, é um presente mesmo, né? É verdade. Participar dessa campanha. Então, mas nesse ano, né, gente? Vamos falar assim, esse ano difícil. Isso, é um ano artípico. Um ano muito difícil pra todo mundo. Difícil. Nossos telespectadores estão sempre com a gente. A gente é do povo e o povo é nosso. E todo ano vocês colaboram como podem. Cada um espreme um pouquinho de cá, tira dali, tira de cá. E se aí, quero saber, vocês estão prontos mais uma vez pra se juntar, gente? E vai ter competição? Eu quero saber. Uma competição saudável que todo mundo vai ganhar, né? Eu sou competitiva. Eu quero mais doações na Unimed. Vamos levar essa parada. Porque mesmo que não quiserem competir, eu quero competir com a senhora. Olha, Fernanda, tá afrontosa ela. Ainda bem que ela tá no meio aqui dos 6 anos. Ainda bem, querido. Faz essa... Óticas vida, tá bom, meus parceiros? Faz doação, gente, viu? Eu tenho certeza que o coração de vocês vai ser tocado exatamente. Ei, Fernanda, você me aguarde. Não, eu vou passar pra você. Você me aguarde. Beijo. Tchau, gente. Até já no Goiás Recó. Tchau, gente.